Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sonhando à toa Tô sem o seu de boa, de boa, de boa E apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou Apaixonadinha, você me deixou E fica perto da sua menina E não diz por que? Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não traz Solteiro não traz Sabe por que? Fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Sinto você vindo de boa De boa De boa De boa De boa De boa E apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, me fica perto da sua menina Apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, me fica perto da sua menina E eu não te escolho por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertenço mais Solteiro não traz Solteiro não traz Para de dizer que eu te trai Meu coração não te pertenço mais Solteiro não traz Solteiro não traz DJ Loucarbente DJ Loucarbente DJ Loucarbente Jornal da Liga Jornal da Liga Obrigado.